Olá, espero que estejam todos bem. Obrigado ao município de São Brás pelo desafio para apresentar aqui uma música. Então decidi fazê-lo em conjunto com a família. Vamos cantar e tocar o Contrabandista, uma música tradicional gravia. Obrigado. Trabalho no chão, porque veem os polícias e te levam para a prisão. E te levam para a prisão, e te levam para a cadeia. Aneia com o Contrabandista, vem todo trabalho na areia. Trabalho no chão. Levam para a prisão. Quem lhes encontrar é o vento, a amostras, faço o leilão. As casadas a plantar, e as solteiras a postão. As casadas a plantar, e as solteiras a postão. E a canaia mais milunga, a dez é do Quarteirão. Solteiras a postão. Dez é do Quarteirão. Quero a saia de chica, com a roda toda atrás. Para dar à minha sogra, que é a mãe do meu rapaz. Para dar à minha sogra, que é a mãe do meu rapaz. E a tua saia faz roda, e a minha a mãe roda faz. Roda para o de atrás. Ai, a mãe roda faz. Aneia com o Contrabandista, vem todo trabalho no chão. Porque vêm os polícias, e te levam para a prisão. E te levam para a canaia. Aneia com o Contrabandista, vem todo trabalho na areia. Trabalho no chão. Leva-o para a prisão. Já está. Fiquem bem.